Fala aí moçada, beleza? Fala aí ralézeiros e ralézeiras do meu Brasil, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no meu e no seu blog Ralé. E hoje é dia 15 de agosto de 2016, uma semana começando abençoada já na segunda-feira pra você. E tá no ar mais uma edição do meu e do seu Ralé News. Bom galera, vocês acompanharam que a semana, o final de semana na verdade foi meio corrido pra mim. Com a ausência aí de alguns vídeos que eram pra ter saído, devia ter rolado uma live no domingo à noite. Mas infelizmente eu estava viajando e tá tudo muito corrido pra mim. E nesse exato momento daqui a 3 horas eu vou para a minha formatura. Sim, vou receber lá o meu diploma, o meu canudo tão sonhado do meu curso, né? Que pra quem vive me perguntando aí, eu me formei em redes de computadores. E galera, é por isso que tá corrido, mas eu não podia deixar vocês, claro, sem o Ralé News nosso de cada dia, né moçada? E vamos pra primeira notícia. E pros amantes de Pokémon GO, sim! O Game Mall chegou no Brasil e já tá cheio de gente querendo vetar o jogo de vez aqui, galera. Mais precisamente, o Procon lá da Paraíba tá querendo proibir o Pokémon GO no Brasil. Essa matéria tá na íntegra lá no site da Tecmundo e é a seguinte, não deveria ser assim, mas o povo brasileiro já está praticamente acostumado a ouvir notícias sobre o bloqueio de serviços aqui no Brasil. O WhatsApp é o melhor exemplo disso. E o Pokémon GO pode ser bloqueado em breve em todo o território nacional, se depender do Procon da Paraíba. A informação vem da Paraíba, estado onde o Procon estuda entrar com um pedido de proibição pra que o aplicativo deixe de funcionar aqui no Brasil. De acordo com o jornal local, esse pedido tem como motivo a preocupação com a população e o potencial risco que o game proporciona pros jogadores. De acordo com eles, vem acontecendo mortes, assaltos, acidentes, então queremos estudar isso pra conscientizar... Em entrevista pro Jornal da Paraíba, o secretário adjunto do órgão, Tássio Nóbrega, declarou o seguinte, estamos preocupados com os efeitos negativos do jogo e ainda não temos uma ação concreta definida. O Procon se preocupa com a segurança, saúde e proteção do consumidor. Galera, de acordo com o diretor do MPPB, que é o Ministério Público da Paraíba, isso merece um estudo mais apropriado e merece uma análise de dados dos acidentes. Bom, galera, eu não encaro isso como culpa do game, encaro como culpa do jogador. Porque, pra galera que é fraca, é igual videogame, moçada, pra quem é fraco, fraco de cabeça em todos os sentidos, seja por um jogo violento, vamos supor, GTA V, o camarada pega o GTA V, joga meia hora lá, joga um dia, 24 horas, um mês direto e vai querer dar tiro nos outros. Isso é uma pessoa problemática, cara. Então você não pode ter esse tipo de ferramenta pra esse tipo de pessoa. Agora, vai prejudicar bastante gente que gosta do jogo, né? Já não basta essa proibição aí do WhatsApp, então se isso virar moda, daqui a pouco estão proibindo tudo, cara. Simplesmente tudo. E tá aí uma notícia muito bacana pra vocês. Também tá no site da Tecmundo. E o assunto, o título é Gimiterapia. Um estudante arrecadou jogos pra ajudar pacientes de câncer. Se você tem alguns jogos encostados em sua estante ou até mesmo em um ou dois consoles antigos acumulando poeira em sua coleção, por que não dá pra um bom uso e doá-lo pras pessoas que podem precisar dos jogos pra tornar o seu dia a dia um pouco melhor, né? Isso é o que a Isabelle Frazão, estudante de terapia ocupacional do Pará, está tentando fazer com uma campanha pra trazer jogos de videogame a pacientes de câncer nos hospitais. A ideia por trás do projeto, chamado Gameterapia, é bastante simples. A iniciativa criada pelo estudante no hospital Ophir Loyola consiste em oferecer aos pacientes a chance de jogarem games doados e se distrair durante os seus tratamentos. O único problema? O programa até o momento só tem um console com o único jogo disponível, o que levou à procura das pessoas pra poderem ajudar, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o link da matéria pra vocês. Lá tem todo, tem a matéria na íntegra, tem os contatos pra quem quiser doar pra essa estudante que tá fazendo esse trabalho muito bacana de gameterapia, né? E eu espero que várias pessoas entrem em contato, você que tem jogos parados, você que tem uma empresa e aí que comprou jogos e ficou na estante e não vendeu, faz essa doação que isso vai ser muito importante e o link dessa matéria completa tá na íntegra aqui na descrição desse vídeo, tá? E galera, pra finalizar o vídeo de hoje, uma notícia que seria no mínimo absurda se ela não fosse totalmente verdadeira. A Ubisoft inventou um acessório que exala o cheiro de pum no novo jogo do South Park. A notícia tá no site da IGN do Brasil. E é a seguinte, realidade virtual é o assunto do momento, mas parece que a Ubisoft quis avançar um passo além na divulgação do próximo jogo da franquia South Park, The Fractured But Whole, que no Brasil ganhou uma maravilhosa tradução de A Fenda Aqui, A Bunda, Tudo Junto, Força. A publisher divulgou na criação do acessório Nozulus Rift, uma máscara que exala o cheiro da flatulência, o cheiro do peido, liberado pelo protagonista direto no nariz do jogador. Sim, pode acreditar. Parece piada, mas o acessório existe e vai ficar disponível pra testes no stand da Ubisoft na Gamescom desse ano, evento que ocorre a partir da próxima semana na Alemanha, galera. De acordo com o vídeo que eu vou colocar a partir de agora pra vocês, o Nozulus Rift não estará à venda pro público final e foi criado apenas por fins de divulgação de A Fenda Que A Bunda Força. Jason Schroeder, produtor do game, esclarece que uma de suas habilidades especiais como herói é o poder da sua bunda. De acordo com o nosso preview da versão do jogo... De acordo com o preview do site da IGN, o jogo apresenta mais efeitos sonoros de puns em apenas 20 minutos do que você já tinha visto em toda a sua vida em um único videogame. Sob esse aspecto, a piada promocional chega até a fazer sentido. Quando você acha que a galera já assumiu o level máximo de roeragem, chega um cara pra criar isso. Enfim, deve até ser divertido, mas não deve ser nada agradável ficar com cheiro de mafoar de peido na sua cara. Sinistro isso, né? Bom, galera, espero que vocês tenham curtido esse Halé News de hoje. Se você não é inscrito no canal, se inscreve pra vídeos diariamente. Se você não me segue nas redes sociais, me segue aí, cara. Twitter, Facebook, Snapchat e no Instagram também, todos eles, Blog Halé. Pra você que quiser me seguir na live, Blog Halé também, que é a live do Xbox One. A Mistin tá aqui embaixo, tá tudo aqui embaixo na descrição desse vídeo para contatos. Pra você que tem uma loja, quer divulgar o seu produto aqui no canal, o e-mail comercial é bloghalé.hotmail.com pra gente fazer aquela parceria, o canal passou de 22 mil e para o alto e avante. E estão entrando parceiros muito bacanas no canal e em breve vocês vão ter acesso a essa novidade e eu tô trazendo coisa muito bacana pra vocês. Quem vai sair ganhando sou eu, vocês, o contratante que tá oferecendo um produto muito bacana, enfim. Daqui a pouco eu mostro pra vocês, beleza? Até o próximo vídeo, fiquem com Deus, uma excelente semana pra você. Aquele abraço e fui!